Não existe nada melhor do que estar diante de Deus Pode o mundo se abalar Seguro estou em Ti, seguro estou em Ti, meu Deus Tudo foi ganhado por Ti Nós também, tal que eu vou Quero sempre Te exaltar Pois és fiel a mim Pois Tu és fiel a mim Bom é estar Te servindo Com compromisso contigo Nada vai nos separar Do Teu amor, Jesus Levante do seu lugar e caça música comigo Que eu sei que você sabe Vou estar Te servindo Com compromisso contigo Com compromisso contigo Nada vai nos separar Nada vai nos separar Do Teu amor, Jesus Não existe nada melhor, cante Não existe nada melhor Quando você declara isso o inferno estremece Que está diante de Deus O Senhor abre os seus ouvintes e fala o seu louvor nesta manhã Pode o mundo se abalar Seguro estou em Ti, aleluia Seguro estou em Ti, meu Deus Tudo foi criado por Ti Nós também, para o Teu louvor Eu quero sempre Te exaltar E amarelo Pois Tu és fiel a mim 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 Pois bom é estar Te servindo Com compromisso contigo Com compromisso contigo Nada vai nos separar Nada vai nos separar Do Teu amor, Jesus Cante mais alto Cante mais alto Cante mais alto Com compromisso contigo Nada, nada, nada vai nos separar Nada vai nos separar Do teu amor, Jesus Nada vai nos separar Cante mais uma vez, confere Nada vai nos separar Nada vai nos separar Do teu amor Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Glória a Deus